Ou seja, Tuzin, né, xinga mais do que eu em off, né, mas em live, né. Depois disso, o PlayHard então viu essa parte e defendeu Tuzin e a Laude. Salve, rapaziada, canal O Gomes, mano, ó, deixa o like, PH na área, se inscreve no canal, compartilha. E é nóis, hein, valeu, faz o L, hein, doidão. Tamo junto. E aí, seu mito, deixa o like aí no vídeo, igual o PH falou, ativa o sininho e também, tropa, segue lá no Instagram pra ficar sabendo das novidades. E aí, dog, quer ganhar dinheiro apenas assistindo o vídeo e convidando amigos? Então eu vou te ensinar agora. Abaixa o aplicativo Kawai aí na sua pré-história. Dentro do Kawai, você vai em seu perfil, clica na moeda do lado direito e lá, se você colocar meu código, você já vai receber um real, parceiro, e 80 centavos de login. E após colocar meu código, cada amigo que você convidar, você vai receber 12 reais pro convite, parceiro. E também lá no Kawai, só de você assistir vídeo, você ganha moedas pra trocar por dinheiro. Então vai lá, aproveite, link na descrição. Tá que tem hoje o Rei dos Coins? E também, dog, quer comprar diamante baratos e super confiáveis? Compre pelo Rei dos Coins, link na descrição. E aí, dog, toda a discussão começou com esse pronunciamento do Hudson em sua live falando que Bach tava reclamando com Tuzin por causa de palavrão. Vê isso aí. Descobri uma coisa hoje. Eu descobri uma coisa hoje, né? A Laude acaba com a personalidade da pessoa, viu? Descobri hoje. Acaba com a personalidade, né? Meus parceiros. Eu tava vendo aqui o Kev, tá, tropa? O Kev, o Kev, presta atenção. O Kev, a lenda. Ele postou lá. Tava o Bach em live e o Tuzin fora de live, né? Olha só pra vocês verem. Tava o Bach em live e o Tuzin fora de live. Aconteceu alguma coisa, o Tuzin falou bem assim. Essa porra aqui. Aí o Bach em live teve que meter o louco e fora de live, com certeza ele deve xingar. Não é isso, tropa? Aí o Tuzin falou bem assim. Essa porra aqui. Alguma coisa ele falou. Essa porra aqui. Aí o Bach falou bem assim. Tuzin, tu tem só 13 anos. Eu tô em live. Cuidado. Ou seja, Tuzin, né? Xinga mais do que eu em off, né? Mas em live, né? Tem que mostrar que é o menininho. O menininho é sempre. Não é isso, minha droga? Mas realmente não pode. Não tô discordando. É uma coisa que realmente não pode, né? Igual tá aqui o Mito. Fica xingando muito essa lenda aqui. Ah, o Smeb, porque ele joga muito com você. Não é. É porque já aprendeu de antes. Então assim. Mais, mais pra vocês falarem. Ah, o cara tá lá, nem xinga. Não xinga uma porra que não xinga, mano. Aí fala, ah, você xinga muito. Pelo menos eu xingo na frente de vocês, entendeu? Não fique me escondendo. É. Aleno. Você tem um ponto. Depois disso, o PlayHard então viu essa parte e defendeu o Tuzin e a Laude. E em seu Twitter ainda respondeu o Tuzin sobre isso. Tuzin. Isaúdson Amorim, seu Instagram, respondeu os tweets de Laude Preyhard, parceiro. E aí, boa família, fala tu, bom dia. Mano, acordei aqui com os Twitter aqui, mandaram os Twitter do PH pra mim aqui, mano, sobre algo que eu falei na minha live do Turzinho, eu acho que foi o Turzinho, se eu não me engano, né, que os Twitter tá aqui, eu creio que foi porque o Turzinho mandou um porra na live do Bach, né. Aí o Bach falou assim, menino, cuidado, você tem 13 anos, tô em live. Aí eu zoei na hora, brinquei, como sempre eu faço, né, e acabei falando que, tipo, assim, porra, a Laude muda as pessoas, não sei o que, blá, 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 muda o jeito das pessoas. Mano, foi uma zoeira e, pra dizer, foi até num bom sentido, tá ligado? Ah, que muda igual ele falou, influencia bastante pessoa, realmente a Laude influencia, como eu influencio, cada um tem seu jeito, cada um resolve o jeito que você faz, não é isso? E, assim, eu acho que tá certo, cada um tem sua opinião, cada um faz da maneira que quer, cada um fala, né, da opinião que quiser, eu só acho, assim, que quando, é, eu já falei várias vezes, ah, a Laude é muito organizada, é a melhor organização, tem altos projetos, é, o PH é um cara muito empreendedor, o PH é um cara muito visionário. Como eu já falei várias vezes na minha live, eu não vejo ninguém chegando e tweetando, tá ligado? Fala, pô, Routes, brigadão, tamo junto, é nóis. Agora, se fala alguma coisa que não gosta, é, a pessoa acaba que, sei lá, mano, ah, não gosto de coisa de ódio, assim, né, ódio na internet, blá, 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 mas, eu acho que tweetar qualquer coisa relacionada a alguém, né, Eu acho que dá, acaba vindo essa parte de ódio pra outra pessoa, né, que é fãs de um, fãs de outro, eu acho que, é, nada do que eu falo no cenário hoje, assim, tem que ser levado a sério, assim, né, em questão de umas coisas dessas aí, e o que eu falo de bom também, às vezes as pessoas não levam em consideração. E é isso aí, meus amores, eu só vim falar, mano, em questão disso aí, porque às vezes a gente, né, o pessoal vê as coisas, aí já, tipo assim, não sabe o que que é, e aí eu só vim só explicar, mano, mas, mano, é, não deixo de admirar o projeto que a Laude faz, é, não deixo de admirar o PH, é, igual ele falou, ele, cada um tem sua opinião, né, mano, cada um dá sua opinião, e cada um tá com seu livre-arbítrio, mano, eu espero não afetar, num dia que eu afetar alguém, né, eu peço desculpas quando eu falo alguma coisa, eu peço desculpas porque, às vezes, assim, brincadeira tem limite, zoeira tem limite, mas, é, eu, o que eu tento trazer pro cenário é, mais risada, não é ódio, entendeu, é mais risada, e todo mundo sabe disso aí, mas, brigadão quem, quem apoia, e, mano, é isso aí, mano, é, bola pra frente, e, tamo junto. Então, dog, e nessa mini discussão, quem tá certo, playhard ou o Itzamurin, comenta aí sua opinião e o porquê está errado ou está certo. E, dog, lá no meu Instagram tá tendo sorteio de 5 codiguinhos de diamante, então vai lá participar, se você ganhar, pode ser seu, hein, tamo, até nóis. E aí, dog, chegou aqui no final do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, e também, também, tu não se esqueça lá do Kawaii Facilo, você coloca esse código que tá na descrição, ou o link que eu vou deixar pra você abaixar o aplicativo, e, mano, é só copiar o código, pular lá, que você já vai receber um real, mais 80 centavos de E também, dog, e quer comprar diamante baratos e super confiáveis, compre pelo Rei dos Coins, link na descrição, e também, seu mito, se você quiser se inscrever no canal, é só apertar aqui, e pra assistir outro vídeo, tem um aqui em cima, tem outro aqui, e tem outro aqui também, parceiro. Então, você escolhe aí, parceiro, tamo, até nóis, vai lá assistir os outros vídeos, sua lenda. Tchau, tchau.